E apesar de ter cara de novinho, eu já tô perto dos meus 40. E vários amigos meus que têm empresa falam assim, poxa Marlon, pior que eu sei que eu tenho que gravar. Ah, mas vou deixar pra depois, eu não consigo, tenho vergonha. Deixa eu falar um segredo pra vocês. Feito é melhor do que perfeito. Grande parte das vendas das minhas empresas hoje vem porque eu tô aqui, na frente da câmera. E a verdade é que a maioria das pessoas está cagando pra você. Por vergonha, você tá deixando de ganhar dinheiro, tá deixando de aumentar a sua reputação. É lógico que é importante que você tenha algumas coisas. Eu não concordo com o que alguns youtubers falam, alguma galera da internet aí fala. Ah, grava do jeito que der. Isso eu não concordo. Eu acho que você tem que manter um padrão. Dá pra você comprar um microfoninho, dá pra você ter um fone legal, um celular legal, um tripézinho. Eu acho que o vídeo muito amador, ele vai acabar sim, causando o efeito contrário. Eu como publicitário, eu falo isso. Mas eu não acho que você precisa ser muito profissional. Porque apesar de ter muito conteúdo na internet, você vai ver que a maioria do conteúdo é muito ruim. A maioria do conteúdo são de pessoas que não sabem o que estão falando. São os especialistas que só são especialistas porque os especialistas reais não estão na internet. Ou seja, as pessoas que sabem muito, e eu lembro que isso foi, na época, uma barreira pra mim começar a gravar. Porque como que eu vou falar de propriedade intelectual, algo que eu estudei tanto, em 60 segundos? Como que eu vou fazer um vídeo e entregar isso, né? Pras pessoas... Ah, e se eu comer bola? E se elas cometerem algum erro porque o meu vídeo não ficou bom o bastante? E é por isso que a maioria de nós, que já tá há algum tempo no mercado, que já é expert em algum assunto, não grava. E aí, vem o Zé, que não entende nada, vê um texto, vê lá no GPT, traduz alguma coisa de um assunto que ele não sabe, publica e ganha dinheiro com isso. É interessante que você tome o seu lugar. Eu, como publicitário, digo e afirmo, daqui uns tempos vai ser muito difícil ganhar dinheiro se você não tá aqui, ó, batendo papo com o seu público. E aí, vem o Zé.